Bom dia, gente. Vim aqui alertar vocês que a sua compra foi aprovada para Juliette no Palco Nerdeste. Traga essa farapa para engolir com seu preconceito. Fala, galera. Giovanni aqui pra mais um vídeo. Gente, eu tô há uma semana... Uma semana sem postar vídeo, mas eu trouxe vídeo sobre o quê? O que é esse vídeo? O vídeo de hoje é sobre como os mobs de Minecraft se ficariam na vida real. É, gata. Como que será que o Crips ficaria na vida real? Como que será que o Endermans ficaria na vida real? A gente vai descobrir. Eu sei. Porque eu não tenho produção, eu sou engageira. O que eu fiz? Mas você de casa, eu não quero que você faça isso. Você vai descobrir aqui. Então não esquece de deixar o seu like, o seu gostei, o seu inscrever-se. Falar o que você quer ver aqui no canal, no comentário. O que você quer ver, o que você quer que eu trago. Espero que vocês assistam os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo legal aqui no canal pra dar uma assistida. E vamos com o vídeo. Como será que os mobs de Minecraft ficariam na vida real? Pegar igual você sabia. O primeiro mob, galera, que eu tenho aqui pra apresentar pra vocês é a menina mais linda, mais chorosa, a Mimis, a Mimosa, a vaca. A vaca que a gente sabe, a gente já tem vaca na vida real. Mas as vacas do Minecraft, elas todas são diferentes. Ela tem uns oi estranhos, com as caras quadriculadas, literalmente, porque o jovem é um quadrado. Mas olha como ficaria uma vaca no Minecraft, na proporção do Minecraft. Ela ainda ia estar no Minecraft, estaria sintonizada. Eu apresento pra vocês a Helena Batista. A Helena Batista, ela tá meio triste, meio depressiva. Os oi dela tá meio estranho. Eu acho que ela acabou de acordar de uma semana muito triste. Eu juro pra vocês, se eu viesse uma vaca dessa na minha frente no Minecraft, eu mataria? Não, sairia correndo. Porque não quero carne dessa vaca. Não quero, não quero me alimentar dessa vaca. Olha, gente, olha que triste. Tô fazendo feiofobia com a vaca. O próximo móbito que a gente consegue adivinhar no Minecraft é o Creepers. O Creeper que chega na sua casa, te explode, faz cabum e você não sabe de onde veio. O que é o Creeper? O Creeper, ele era pra nascer do porco. Na verdade, ele foi um erro de código do porco que formou o Creeper. Então, a gente não tem como imaginar como seria o Creeper, porque ele é muito diferente de qualquer criatura que a gente já viu. Essa demonstração consegue mostrar pra gente como o Creeper seria. Olha, essa coisa estranha aqui. Ele tem até a cara quadrada. É bem interessante essa representação do Creeper. É medonho, é medonho, muito medonho. É uma coisa totalmente diferente do que a gente tem no Minecraft, porque todas as criaturas dá pra imaginar, menos o Creeper. E também tem essa representação que a gente consegue ver o Creeper por dentro. O Creeper por dentro, galera, como a gente vê aí, é o Creeper... Ele tem uma TNT, o cérebro dele é minúsculo. Por que o cérebro dele é minúsculo? Porque ele não pensa, ele só vai chegar e vai explodir. A TNT vai estar dentro dele, conectada ao cérebro. Que vai quando o cérebro vem, cabum... Ou ele vai explodir aquela vagabunda que tá construindo uma casinha. Pô, 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 pum, ele explodiu. O cérebro, ele vai acionar a TNT e ele vai explodir, basicamente. Como você imaginaria o Creeper? Como você acha que o Creeper seria fora na vida real? O próximo, galera, é um dos meus mobs favoritos. Eu fico todo falado no chão quando eu vejo ele. É o Enderman, ursinho, o Homem do Fim. É, e não é do Fim do Jake, do Hora de Aventura. O Enderman, ele tem algumas representações. O Enderman é aquele homem alongado, que solta várias poeiras. Quando você olha no olho dele, ele vai começar a se atacar. Primeira representação do Enderman é essa aqui que a gente vê. Que ele tá sugando a alma no olho do cara. Por quê? Porque o Enderman só vai te atacar se você olhar nos olhos dele. Nos olhos da gata. Se você não olhar nos olhos do Enderman, ele não te ataca. Então essa representação é o Enderman literalmente olhando pro olho do cara. E sugando o que ele está vendo. É meio medonho e a imagem é linda, impecável. A segunda representação que a gente tem do Enderman, ele segurando um bloco de terra, porque ele realmente faz isso no Minecraft. Devo a te perceber que ele, ele, ele se assemelha muito a uma pessoa que é tipo, mumificada, virusada, toda gonorreada, cheia de doença. Aí a gente vê um Enderman meio possuído, realmente. Esse aqui parece bastante com o do Minecraft. Aquele lá era mais um espírito. Esse aqui é mais um bicho mesmo, um monstro. Um monstrão, um monstrão esse Enderman. E o terceiro, que na minha opinião é o Enderman ET. Esse aqui pra mim é o ET. Parece aqueles ET do Ben 10, sabe? Aqueles que ele fica chum, 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 pá. Aqueles ET que a gente nunca lembra o nome. A gente lembra, sei lá, o Massa Cinzenta, no máximo. Mas os outros a gente não lembra. Então é esses ET que a gente não lembra o nome. Essa aqui é a minha representação desse Enderman. Galera, como você acha que seria o Enderman no Minecraft? Comenta aí pra mim. Eu quero saber como você acha que seria o Enderman. Conta pra mim. Pra mim, o Enderman seria ou ele seria um espírito, como a primeira representação. Ou ele seria uma pessoa toda mumificada, igual a segunda representação. O próximo mob é o Ghast. Ghast, em tradução livre, é fantasma. Só que o Ghast do Minecraft, se eu não me engano, ele escreve com A. É G-A-S-T-Y. Então ele não seria exatamente um fantasma. Seria uma criatura semelhante a um fantasma. Então essa representação mostra o Ghast como se ele tivesse uma cara toda mórbida. Porque ele chora realmente. E um sustentáculo. Ele é como se fosse uma caveira. Isso é medonho. Se eu vejo isso no Minecraft, eu juro que eu teria pesadelo. Ainda bem que eles qualificaram o Ghast. Porque se ele fosse desse jeito no Minecraft, essa criança aqui não teria crescido. Porque ela estaria traumatizada, bebendo bairgon. O que vocês acharam dessa representação? Pra mim, se o Ghast não for um fantasma realmente, essa representação é bem fiel. Se ele for um fantasma, essa representação já cai por água. Porque não tem nada a ver com o encurto do Pokémon, do Mob. As próximas representações são do esqueleto e da aranha ao mesmo tempo. Por quê? Porque a aranha, a gente já viu várias aranhas na nossa vida. Ai, essa araninha, olha que araninha bonitinha aquela ali. Olha, Kelly, até ela pular a sua cara e te dar um sustão de milhão. Só que a aranha do Minecraft, ela parece um pitbull. Ela é enorme. Ela é enorme. Então, a representação que a gente achou, aqui eu e eu, eu e myself, a nossa produção. A gente achou essa aranha. Olha essa aranha. Dá uma olhada nessa aranha. Dá uma deslumbrada. Ela é enorme, grandona, girombona de aranha. E a gente tem um esqueleto do Minecraft com um esqueleto de cara quadrada. Sim, a gente também achou um esqueleto arqueiro de cara quadrada pra mostrar pra vocês. Porque a gente já viu também um esqueleto da vida real, que é aquele esqueleto todo de esforme. O meu vai vir todo segurado, ó. Porque essa cara aqui não tá ajudando. Então, o do Minecraft a gente quis inovar e ele vai vir com cara quadrada, sim. Porque ele tem que fazer jus ao jogo que ele participa. Então, a aranha e o esqueleto do Minecraft, sim, são meio quadrados. Tá aqui os dois pra vocês dar uma olhada. E pra completar, a gente tem o Joe Kay, que é o esqueleto em cima da aranha. Um mob raro. Hair. Um mob raro. E a gente pode ver aqui que juntou os dois. Eles continuam quadrados, mas eles são mais medonhos e realícios. A gente pode dar uma olhada aqui. Que é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Então, faz a analogia ao que a gente viu antes. Dá uma analogia no personagem. O próximo é o Steve. Quem que é o Steve? O Steve é a gente. Tem duas interpretações do Steve. Tem essa. O Steve tá parecendo aquele filme ruim de Hollywood que fala de jogo. Tipo aquele do Dragon Ball. Aquele filme é horrível. Esse Steve, ele ficaria perfeito numa capa de filme ruim. Tá esse Steve. E ele também tá com uma cara de psicopata falando. Então, esse é o Steve 1. E tem o Steve 2. Que é o Steve marombinho. É um Steve meio assim. Se você troca a roupa dele, ele vira um de droguinha. Um menor aprendiz do tráfico. Mas esses são os Steves que a gente achou. E do lado do Steve, do Steve cracudo. A gente tem um Creeper. Que tá parecendo um inseto. Tá? Essa é uma terceira interpretação do Creeper. Ó, botei três aqui. Terceira interpretação do Creeper que a gente não tinha visto antes. É o Creeper inseto. Medonho, sim. Estranho, com certeza. Próxima representação que a gente tem pra mostrar aqui pra vocês. É o Piglin. Então, o Piglin é um mob novo da 1.17. 1.17, né? E ele é o antigo Pigman. Que virou Piglin. E a gente tem três interpretações. A gente tem a primeira. Que é ele todo desfigurado. Porque ele realmente é desfigurado. Quando a gente vê o Piglin no jogo. Ele é metade zumbi e metade porco. Então, essa parte zumbi dele. Que tem no Piglin zumbi. É a parte morta dele. Então, essa parte a gente consegue ver toda... Toda a carnificeira. Toda a... Aí a gente tem a realização também daquele Piglin dos bastiões. Que é aquele Piglin mais forte. Porra, dá um cu com machado de ouro. É, e essa é a realização dele se ele fosse mais realista. E também tem um cosplay de Piglin que eu queria mostrar pra vocês. Pra vocês não dormir hoje. Olha isso. Foi horrível. Foi uma sensação horrível. Se eu tivesse visto isso quando eu era criança, eu juro pra você que eu não dormi até hoje. O cosplay não vem feito, mas a imagem é medonha. Medonha. O próximo, galera. O próximo é o Villager. Eu achei vários Villagers. Eu achei toda a coletânea de Villagers com a roupa deles. Então, a gente tem duas apresentações. A gente tem o Villager mais realista. E o Villager mais manicrefe. Com maridão. Com aquela monocêna enorme. Um Villager assim, meio cotidiano. Meio agente na quarentena. É esse Villager aqui. Ele é medonhamente feio. Se eu olhasse pra cara desse cara, eu acharia que ele queria me matar. Ou o meu corpo nu. Mas olha a cara desse homem. E depois a gente tem o mais padrão. Mais uma coisa mais Instagram. Que é esse aqui. Ele é bem mais Instagram mesmo. Do que o outro. Que é uma monocêna enorme. Um narigão medonho de pereba. E o último, galera. O último é o... Ah, mas antes, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Comentar o que tá achando do vídeo. Falar os vídeos que você quer aqui no canal. E agora vamos por último. O último, galera. É o... O Wither. O Wither, galera. Que é um dos bosses do Minecraft. O Wither é aquele três cabeçudo. Que você tem que ficar matando um monte de esqueleto preto. Pra poder fazer ele. Então a gente tem três representações. Todas tem a ver com caveira. Porque o Wither literalmente é uma caveira. A gente tem três caveiras. E tem aqueles... A costela do bicho. Saindo pra fora. A primeira alimentação é um Wither mais solto. Mais leve. Mais vibe. Porque as caveiras são separadas. A gente consegue ver uma anatomia. Esse é o primeiro Wither. É um Wither mais bonito, na minha opinião. Aí tem um segundo. Que parece uma pedra. Ele é medonho. Esse aqui eu não gostei. Não achei vegano. É esse aqui. Esse aqui. Ele parece uma mazinha de frango. Com preta. Com um monte de cabeça na cabeça. E tem o terceiro. Que é que esse aqui... Esse aqui não tem espaçamento. Ele é tudo grudado. Tudo junto. Que é esse Wither aqui. Os três é medonho. Se eu vésse na minha frente. Teria um surto. Normalmente teria um ataque epilético. Cairia no chão. E começaria a convencionar. Mas como não tá na minha frente. Eu posso falar mal. Até ele ficar na minha frente. Então na minha opinião. O primeiro seria o mais adequado. Porque realmente a gente faz um espaçamento entre a cabeça. Elas não nasceram grudada. A gente dá um espaçamento. Bota areia da alma. Faz uma veganização no Wither. Essas aqui não tá veganizada. Essas aqui tão só... Do jeito que elas tão. Então na minha opinião. Com certeza a primeira. Galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Assistir os outros vídeos do canal. Eu muito obrigada por assistirem o vídeo. Tá complicado essa nova fase do canal. Porque todo o meu público era do Minecraft. Tentando pegar de volta um pouco do público. Colocar um conteúdo novo. Vou trazer alguns vídeos do Minecraft. Porque vocês pediram. E porque eu ouço a opinião de vocês. Mas o que eu gosto é isso. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Porque é a minha praia. É a minha ubatuba. Então. Espero que vocês adaptem. Se vocês quiserem. E não esquece de mandar um vídeo pro amigo. Até a próxima. Fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto